feita para faturar. Árvores de Natal, Papais Noéis de várias formas e tamanhos. As vitrines das lojas já estão se preparando para o Natal. Os lojistas estão com a expectativa grande de vendas para atrair os consumidores. A nossa expectativa desse ano é bem grande. A gente está esperando no mínimo 20, 30% a mais do que o ano passado. Já começamos, já no mês de novembro, já tem bastante pessoas já falando que estão comprando presentes para o Natal. Roupas, calçados ou brinquedos. São pedidos na hora de comprar presentes. Há pouco mais de um mês para o Natal, o comércio está movimentado. A notícia agora é surpreendente. Um adolescente que é destaque em história, deu um show de conhecimento na última quarta-feira na UDC ao falar sobre uma das civilizações mais antigas do mundo. Sir Santos Júnior tem apenas 12 anos e possui grande bagagem de conhecimento. Ele viaja palestrando em vários lugares e desta vez foi na UDC. O tema foi Egito Antigo, a civilização dos faraós. Bom, a importância, assim, o objetivo da palestra é transmitir o que a leitura pode nos proporcionar, o respeito ao professor. Então, com a leitura, eu sempre digo que a leitura pode viajar para qualquer lugar do mundo sem sair do local. Ver o menino de 12 anos dominando o tema impressiona. E desde muito novinho, ele procura ler e conhecer os mais diferentes assuntos. A ciência diz que isso aconteceu porque, como a via trancada havia sido fechada por muito tempo, desenvolveu o mar venoso. Então, todo mundo que entrasse e que não tinha contato com esse vírus, morreria. Ele tem, assim, desde pequenininho, assim, desde um ano, dois anos, já começou a mostrar, assim, interesse e muita inteligência. Aí ele começou a estudar, começou a interessar por gibis no começo, mas foi muito pouco tempo, gibis, histórias infantis. Aí ele já passou a ler a história do Egito. É um orgulho sempre ser o pai dele. Surpreendente, né? A palavra é surpreendente. Porque, veja, diante de uma sociedade que nós temos hoje, com crianças que são preocupadas com as coisas da atualidade, de mediatistas, é você verificar uma criança com aquela idade, com tanta preocupação com assuntos do passado, que são tão importantes, realmente surpreendente. Ele conseguiu passar com pouco tempo, com um assunto muito extenso, de forma bem objetiva e até acadêmica. Eu peço que estudem, porque o professor, ele está na escola para nos transmitir conhecimento. Então, se não fosse o professor, não existiriam médicos, promotores, juízes. A conscientização levou estudantes do anglo-americano para fora das salas de aula. Os pequenos multiplicadores ensinaram a importância do respeito às leis de trânsito. Alunos do terceiro ano participaram de um trabalho com o tema Estudo do Trânsito. Nas paredes, alguns papéis mostrando regras do trânsito. E nas mesas, diversos brinquedos feitos com produtos reutilizáveis. A reciclagem é importante, faz parte do dia a dia, então a gente pede que tudo que eles confeccionem seja usado com produtos recicláveis, que eles tenham em casa e que tenha participação da família. As crianças que desenvolveram os trabalhos aprenderam questões básicas, como a sinalização, o uso do cinto de segurança e o respeito. A gente tem que respeitar a sinalização do trânsito. Eu aprendi que é muito importante respeitar as pessoas, o trânsito, tem que respeitar as placas e tudo. Muito legal, né? As placas, tem que respeitar os pedestres, a faixa de segurança. Os pais que foram conferir os trabalhos ficaram surpreendidos com o aprendizado dos filhos. Vim conferir, eu achei muita criatividade, eu gostei bastante de ver o trabalho deles, uma graça. Eles aprendem as regras principais do trânsito, as regras básicas, para não ser qualquer importância disso. Com certeza, a importância disso é quando eles andam com os pais, que eles chamam a atenção, que eles prestam atenção nas placas e estão lembrando os pais, que acabam às vezes distraídos e esquecendo um pouquinho. Eu achei excelente, ele foi para casa para fazer o trabalho, pesquisamos o meio de transporte, foi muito bacana. E acabo interagindo eu com ele, sabendo tudo que passa, bem legal. As crianças garantiram, agora vão ficar de olho nos pais. Eu leio todas as placas para o meu pai. Se fizer alguma coisa, eu vou chamar. Você já pensou em dar uma cara nova para a sua casa ou até mesmo para seu escritório? As lojas especializadas em tintas na cidade têm um leque de opções para o seu espaço ficar ainda mais bonito. E olha só as dicas que o UDC Notícias trouxe para quem pretende valorizar o ambiente. Para aproveitar melhor o seu ambiente de casa ou do trabalho, as cores podem influenciar dando efeitos diferentes a cada cômodo. Quartos, por exemplo, os tons neutros e pastéis deixam o clima mais aconchegante. De tantas opções de cores que você pode pintar o seu espaço, existem aquelas cores vibrantes, frescas, aconchegantes e calmas, que dão diferentes sensações no seu ambiente. A tendência para o verão são as cores fortes. Mesmo assim, o cliente continua procurando os tons simples. Então, nós temos uma gama muito grande de cores hoje que pode ser utilizada nos espaços. E nós temos cores pastéis, que são as mais recomendadas para deixar um espaço aconchegante. Nós podemos ver aqui que são cores médias. Elas se adaptam a qualquer tipo de espaço e dão um aconchego porque não são vibrantes e também não são umas cores neutras. Também, no caso de lugares que você quer colocar cores neutras, tem uma gama muito grande de neutros, que são os clarinhos, que também você pode usar em salas, em determinados espaços, em salas, em quartos, em quartos de criança, que são cores claras. A proprietária desta loja diz que o branco ainda é o mais indicado para o teto, pois a luz irá refletir sua cor. Você também pode mexer com o seu espaço. Tintas dão a impressão de um lugar mais curto ou longo. Então, para a cor do teto, sempre você pinta uma cor branca, geralmente se predomina o branco, porque ele não dá, além de favorecer a iluminação do ambiente, ele não dá reflexo da cor nas paredes, não distorce o restante das paredes do ambiente. E o DC Notícias Especial está terminando aqui. O nosso próximo encontro é na segunda-feira, a partir das 6 horas da tarde. Quem quiser acompanhar essas e outras notícias, é só acessar o site, udc.edu.br. Um bom final de semana para você e até segunda. Um bom final de semana para você e até segunda. Olá! Venezuelanos são presos com 100 quilos de cocaína em roupas engomadas. Comerciantes trabalham para recuperar o que ficou perdido em incêndio. Construção do autódromo internacional volta a ser discutida em Foz. Com paredões de pedra à mostra, cataratas continuam encantando os visitantes. A arte de dar vida a um personagem de desenho animado. E a ginástica cerebral para sua memória. Agora no DC Notícias Especial. No último fim de semana, um trabalho conjunto da Receita com a Polícia Federal resultou na apreensão de 39 quilos de maconha. Em ônibus de Assunção, no Paraguai, com destino a Niterói, no Rio de Janeiro, a droga estava escondida dentro de meias. Dois passageiros foram presos em flagrante, um de 24 e o outro de 30 anos. A ação foi no posto de fiscalização Bom Jesus, em Medianeira. A volta para casa em mais um feriado prolongado da Proclamação da República foi movimentada nas estradas da região. Mesmo com o trânsito intenso, a Polícia Rodoviária Federal registrou menos acidentes em comparação ao mesmo período do ano passado. No feriado prolongado da Independência, a Polícia Rodoviária Federal teve balanço positivo. Neste ano foram 14 acidentes, seis deles sem vítimas e oito acidentes com vítimas. Ao total foram 15 feridos e não houve morte. Foram feitos 420 testes de etilômetro, 14 atuações e três prisões por embriaguez. No mesmo período do ano passado, aconteceram mais acidentes. No mesmo período do ano passado, aconteceram mais acidentes com vítimas e três prisões por embriaguez.